Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então, a gente está há alguns meses, na verdade, desde o ano passado, articulando junto à décima regional de saúde a ampliação nos procedimentos. Isso quer dizer ampliar a demanda dos profissionais que nós já temos na escola, na instituição. Então, na última sexta-feira, tivemos aí a visita, onde eles vieram fiscalizar e averiguar o nosso espaço, os profissionais que estão atuando, como estão atuando, se tem um espaço adequado para todos estarem atendendo aí o seu paciente. E a gente vai fazer algumas alterações na nossa solicitação e estaremos já essa semana encaminhando novamente a décima regional. Isso é uma defasagem de muitos anos devido à nossa grande demanda de alunos na escola. Muito bem. São procedimentos da área da saúde. Os procedimentos que os alunos fazem aqui na escola, esses procedimentos, às vezes, estão deixando a desejar ou sendo pouco para a quantidade de alunos, é isso? É isso mesmo, Roberto. Então, vou fazer algum exemplo aqui. Um paciente recebe semanalmente um atendimento de 30 minutos de fisioterapia, de fono, de terapia ocupacional ou um atendimento aí com a psicóloga. Então, é um período muito curto, porque um procedimento de 30 minutos para uma criança que, às vezes, necessita aí ter todos os dias um atendimento, isso é insignificante, né? É muito pouco para uma evolução. Então, a gente está buscando aí ampliar, estamos tendo apoio aí da administração pública, do nosso secretário de saúde, o Roberto. Então, acho que todo mundo falando junto, conversando, eles estiveram presentes também na sexta-feira aqui, quando a décima esteve em visita. Eu acho que isso que é importante para nós. Muito bem. A expectativa é boa agora, a partir desse pedido, a partir desse requerimento, junto à décima regional, que venha realmente mais recursos para a PAE atender melhor os alunos. No momento da visita, eles não deixaram claro se há uma possibilidade da gente ampliar, mas deixaram claro que a gente pode solicitar até 25% de aumento de procedimentos. Então, isso é muito pouco ainda, né? Mas, se a gente ganhar esse pouco, já vai ajudar, com certeza. E a gente está aí numa luta constante, né? Fazendo um trabalho numa nova linha. O aluno que tiver uma avaliação e for uma avaliação, às vezes, que precise só de fono, a gente não estará mais atendendo na nossa escola e se encaminhando para um atendimento do município, para que nós possamos, aqui na instituição, atender realmente aquela criança com maior necessidade. Muito bem, Rosane. O município também tem colocado uma estrutura à disposição para que vocês possam fazer esse trabalho. Como que funciona essa questão? Como você disse, alguns casos mais leves estão sendo encaminhados para o município, né? É, a gente tem o NASF, né? Que eles atendem com fono, com físio. O município só não tem a terapeuta ocupacional, mas já é um escape também, né? Para as famílias. É um auxílio, mas a nossa profissional também atende particular no município. Então, quem tem condições, às vezes, busca indo particular, né? Nós temos várias crianças que fazem atendimento no particular pela insuficiência que a instituição está ofertando hoje. Então, por isso, da nossa busca constante, da nossa solicitação junto à décima, junto ao nosso prefeito municipal, Maxwell, junto ao nosso secretário de saúde. Então, a gente está fazendo uma movimentação com todos juntos e a gente acredita, sim, que vamos ter um resultado positivo, um suporte, seja na décima ou no município.